As Pedras da Atualidade, você curte aqui DJ Marley Equipe Tribo Swag Eu encontro a luz em mim que eu não consegui encontrar Então quando eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Cada vez que eu falo, eu vou te ver Quando o sol vai dar, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu não sei como você entra em mim, eu vou te ver Quando eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Comando DJ Marley, tocando som as melhores 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 A CIDADE NO BRASIL Equipe Trigos Weck, o melhor da música